Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2012 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos à 18ª etapa do nosso Campeonato Mundial da temporada de 2012. Chegamos em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, para mais uma etapa do nosso Campeonato Mundial. Depois daqui teremos apenas Estados Unidos e Brasil e encerraremos a nossa participação na temporada de 2012 e iniciando diretamente a temporada de 2013 no Fórmula 1, obviamente, 2013. Então fica ligado que dentro de algumas semanas iniciaremos o jogo novo. Bom, então sem perder tempo, vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Restam três minutos. Restam três minutos. Ok, venha para os boxes agora. Perdemos a asa dianteira. É pessoal, desculpa. A gente estava com plenas condições de passear para o Q2, pelo menos o primeiro setor mostrava que sim. Acabei dando o pé errado ali na saída da segunda perna da chicane e destruímos o nosso carro. A gente não tinha mais tempo hábil para melhorar, consertar o carro e voltar para dar mais uma volta. Enfim, agora é tentar reduzir o prejuízo e ver o que a gente consegue fazer na corrida. Vamos embora, pessoal. Cabeça erguida. Vamos fazer um bom resultado. Largando lá de trás vai ser difícil, mas não vamos existir, hein? Tudo pronto. A gente está aí com os pneus mais duros. Vamos deixar para usar os mais macios na segunda parte. Vamos embora, vamos tentar largar bem. Já supera aqui o Kartikeyan. Vamos tomar cuidado aqui nessa primeira curva. Ui! Beleza, com calma. Olha a galera tirando o pé aí. Vamos tentar se enfiar aqui no meio. Beleza, olha aí, funcionou. 21ª posição no momento. Segura aí, Kartikeyan. Vamos tentar inverter. Vamos por dentro aqui do Petrov. Para ganhar a 20ª posição. Beleza, vamos continuar nos livrando dos carros de equipes nanicas, hein? Com calma aqui, segura. Vamos gastar o finalzinho do nosso Kers. Vambora. Vai ficar preso, hein, Pique. Eu não vou dar brecha, não, hein? Aqui vamos tomar cuidado para a gente não estragar tudo que a gente fez na classificação. Vamos até fugir da zebra, alinhar o carro. Beleza. Tranquilo. 10ª na posição. Deixamos os carros das equipes nanicas para trás. Agora é começar a perseguição ao pessoal das equipes médias, hein? Olha aí, já rolou pedaço. Toque. Vai ter gente lenta aí. Vamos tentar ver se a gente consegue se aproveitar. Segura a nossa freada. Forcinha de aqui. Vai ter gente lenta, hein? Vamos ficar de olho. Segura esse carro, gente. A gente dá uma erradinha. Ui, por fora da força índia, a gente não pode ganhar posição. Opa, ela deu uma errada. Vamos colocar agora aqui. Ah, rolou toque de novo. Segura a traseira. Nossa senhora. A punição. Ah, eu mereci, eu mereci, mereci, mereci. Vacilei desde a saída lá. Ah, vamos embora pagar esse drive-thru logo. Tente não perder a concentração e venha para os boxes e no máximo... Caraca, que agonia. Joguei a corrida fora. Mais fora do que ela já estava. Muito cuidado com o tráfego ao voltar para a pista. Vamos embora. Volta de número 2. A gente volta longe da galera, mas... Vamos voltar com tudo, hein? Chegamos no Dela Rosa. Chegamos nos carros das equipes da Nikas de novo. A gente não vai poder abrir DRS. Ele vai. Está tiqueando um pod. Vamos embora, ver se a gente consegue se aproveitar. Será que dá para jogar por dentro aqui? Acho que dá, hein? Segura. Dá também aqui. Opa, beleza. Olha aí. Na freada a gente consegue aqui passar os dois carros da HRT. Vamos embora. Vamos para cima do Glock, hein? Colamos no Glock. Vamos embora. Ai, Glock. Caraca. Sai do meu caminho. Acordeio assim. Toca, toca daqui. Toca, toca dali. Vamos embora. Cadê o DRS? Vamos para cima. Gamba. 21ª posição. Huckenberg é o próximo, hein? Vamos embora. Para cima do Petrov, hein? Chegamos nele. Opa, DRS liberado. Vamos embora. Para a ultrapassagem. Quer que a gente vá por fora? A gente vá por fora. Segura. O próximo aqui é o Pique e Huckenberg. Olha os dois se estranhando. Huckenberg deu uma vacilada. Agora eu não quero bater contigo, não, Huckenberg. Pelo amor de Deus, hein? Me deixa em paz. Olha aí. Passamos o Huckenberg, hein? Beleza. Valeu, valeu. Vamos para cima do Pique, hein? Rolamos no Pique. Olha aí. Vamos colocar por dentro aqui. Beleza, beleza. 17ª posição é nossa, hein? Próximo aqui quem é? O Bruno Senna. Está longe. Está longe, mas vamos remar. Tem uma galera nos boxes aqui, hein, pessoal? Começou a hora das paradas. O pessoal está saindo. Vamos ver se a gente ganha algumas posições. Lembrando que a gente vai parar ainda na volta do número 8. Olha essa saída apertada aqui. Olha, é o Ricardo, hein? Vamos tentar medir força com ele. Beleza, conseguimos. Vamos embora, pessoal. Vamos para a nossa parada aqui agora. Colocar os pneus macios. Vamos já voltar bem lá atrás. Porque eu cortei caminho aonde, filho? Está maluco? Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue voltar pelo menos na frente dos carros das equipes nanicas, hein? Ó, boa parada. As equipes nanicas lá atrás e o Huckenberg, hein? Acho que a gente vai conseguir voltar bem aqui na 17ª posição. Agora é acelerar com tudo e ver o que a gente consegue aí até o final da prova, hein? Vamos embora, pessoal. Vamos embora abrir a volta final. Não conseguimos chegar ali nem no Senna, nem no Ricardo. Apesar de eu ter me esforçado ali, a gente chegou a baixar a diferença para 10 segundos, mas depois ela foi crescendo. E aí eu resolvi tirar o pé. Olha aí quem está na 17ª posição, cara. Agora o que eu vi é o Hamilton. Hamilton e Huckenberg brigando ali na 17ª posição. O Hamilton parece que teve problemas. Ficou bem para trás. Estranho, agora o Huckenberg ganhou a posição ali. Petrov agora é dado como 17ª. Enfim, a briga está intensa ali atrás. Depois aqui dessa corrida teremos só Estados Unidos e Brasil. E já aproveito para fazer o convite para você que acompanha essa série até aqui. Assim que terminarmos o GP do Brasil, na semana seguinte, estrearemos o Fórmula 1 2013 aqui no canal. Vai ter bastante conteúdo legal desse jogo. Tem bastante coisa para a gente explorar. O modo Challenge, os carros clássicos. Além, claro, da temporada 2013 que é o grande atrativo. Beleza? Lembrando que aos domingos também está saindo episódio aqui do Fórmula 1 2012. Estamos andando em algumas pistas ao reverso para ver como é que é. Piste que a gente nunca andou. Andamos agora até o momento na Malásia. E Valência vai ser a próxima, né? Ou já foi? Já estou meio perdido. Valência já foi. Valência já foi. A próxima será agora nesse domingo na Coreia do Sul, no circuito de Yeogang. Não lembro como era o nome daquele circuito. Enfim. Falta aí Coreia do Sul e Nova Delhi na Índia para a gente completar também aí a pistas ao reverso. Vambora aqui receber a bandeirada. Corrida para esquecer. Muito ruim. Desde a classificação. Já teve aquela punição no início. Enfim. Não teve o que a gente pudesse fazer. O negócio agora é pensar em Austin, no Texas. Próximo desafio. Até o resultado. Hamilton. E o Hamilton nem terminou a corrida. Olha. Abandonou de vez. Huckenberg chegou em 22º. Atrás da gente o Petrov. Perdemos aí tanto para o Maldonado como para o Raikkonen, que ainda conseguiu salvar dois pontinhos. McLaren não sei se ganhou o Campeonato de Construtores com esses 12 pontos apenas do Button. Vamos ver aqui. Ah, não. Esse é o resultado da corrida, né? Campeonato de Pilotos. A gente dá segue na sexta posição. Construtores, 72º aí. De vontade para a Red Bull faltando duas corridas. Eu acho que dá 43º com... Não, não dá não. 43 vezes 2 daria 86º. Enfim. A McLaren não conseguiu garantir o Campeonato de Construtores, mas isso é questão de tempo, né? Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, ele é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Domingo tem vídeo extra aqui do Fórmula 1 2012. Quarta que vem, GP dos Estados Unidos. Eu espero você lá. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui!